Pessoal, esse vídeo agora pra falar sobre um assunto sério aí com vocês é o seguinte, você tá me assistindo, não interessa se você gosta aí de jogar um Dotinha, se você gosta de jogar um LoL, se você gosta de jogar um CS. Nós temos aí um amigo ali, um colega de Dota, o Lucas, que ele tá passando por um momento difícil aí da vida dele, já há seis anos que ele tá com câncer. E o Itoka me mandou o caso dele, né, que ele passou por vários tratamentos, não conseguiu, não teve efeito, né, não conseguiu o efeito desejado e agora ele tá com a esperança que é um medicamento importado, né, que algumas pessoas têm utilizado, têm tido bons resultados e a gente tá dando uma força aí, fazendo uma vaquinha pra conseguir arrecadar. Ele tá precisando, ó, tô aqui com a vaquinha aberta, de R$46.995,00, até agora conseguiu arrecadar R$5.935,00, então falta bastante ainda, R$40.000,00 pra gente chegar na meta pra ajudar o Lucas e pra ele continuar ainda aí muitos anos. anos, é, não sei, não sei qual que é a função que ele joga no Dota, mas, independentemente da função que ele jogar, continuar muitos anos ainda nessa função, é, inclusive aí no, fazer aí no teste, chamar aí o Itoka, chamar os outros aí que também streamam pra gente jogar uma aí com o Lucas, depois que tiver tudo certo, com o tratamento, que ele tiver bem, é, uma causa nobre aí, você que puder ajudar, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Entra aí, deixa a sua contribuição, R$10,00 que seja, R$25,00, R$50,00, R$100,00, quanto você puder ajudar, dá uma força aí pro Lucas que tá passando aí por um momento muito difícil, muito complicado, ele tá com um linfoma de Hodgkin, né, é, é, muito provavelmente você já ouviu falar dessa, desse tipo de tumor, né, então dá uma força aí, clica aí no link da descrição, vamos entrar, vamos ajudar, porque realmente é uma, é uma doença foda, né, quem já conhece alguém que teve, como eu já tive amigos, infelizmente que tiveram, sabe como é que é, aliás, um dos, uma das instituições, né, que eu tive oportunidade de conhecer e de ajudar no ano passado, foi o GAC, né, do São José dos Campos, que atende crianças, né, atende crianças com câncer, e tive oportunidade de enviar, né, emendas pra lá, pra ajudar no atendimento, principalmente durante esse período da pandemia do coronavírus, em que não só eles têm de lidar com os casos de câncer, mas também, é, com, e que são grupo de risco, né, pra pandemia, mas também com a própria pandemia em si, né, eles são, eles precisam lidar com a realidade de que estão trabalhando com grupo de risco, em locais com um nível de contaminação muito alto, em que é difícil, né, tanto pro paciente como pro profissional de saúde, trabalhar com os cuidados, principalmente quando você tem falta de estrutura, né, falta de equipamentos de proteção individual e etc, mas enfim, basicamente era pra passar esse recado, pra vocês darem essa força aí, pro Lucas, vamos acompanhando o caso, dando tudo certo, a gente retorna aqui, chama ele aí pro canal, chama ele aí pro Twitch, pra gente jogar umas e comemorar aí a cura, que com certeza vai dar certo e vai conseguir isso daí, beleza? Valeu, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho